Fala galera, beleza? Aqui é o DDDT, que sejam muito bem vindos a mais um vídeo e galera seguinte, mas nós estamos aqui de volta com o Clash Royale E velho, eu fui fazer o desafio da máquina voadora e acabei terminando o desafio, foi muito, foi fácil, é, digamos que foi mais ou menos E velho, vamos aqui coletar as nossas máquinas voadoras Opa, opa, tá travando, peraí galera, o jogo tá travando aqui Pronto galera, conseguimos aí nossas máquinas voadoras, vamos abrir aqui o baú do desafio 18 espíritos de gelo, 26 goblins lanceiros, 5 megacervo e gelo, gelo eu não gostei muito, mas tá bom galera E o que eu ganhei ontem, mano, foi muito, ok ó, nossa máquina voadora, cara foi muito sortudo velho Eu tava jogando, velho, eu acabei abrindo, terminando o baú da coroa, fui abrir e o que veio galera? Veio o mineirinho, cara, foi do nada, eu abri o baú da coroa e veio o mineiro É a segunda lendária que veio o baú da coroa, a primeira foi o spark, depois veio o lenhador no baú de prata E agora o mineirinho E vamos testar, não, a gente não vai testar um deck, nesse vídeo não, a gente não vai testar nada de deck galera A gente vai assistir os últimos, as últimas batalhas do desafio que a gente fez Pra terminar o desafio da estratégia Aí está, mini peca o balão Eu, de verdade galera, não lembro qual é as cartas que eu peguei Caramba galera É, eu peguei o balão O goblin pra cauterar a mini peca É, eu não lembro se eu peguei É, as arqueiras E a mosqueteira Eu acho que foi, eu escolhi a mosqueteira, cara Porque se os goblins tivessem parado a mini peca A mosqueteira já dava o dano na mini peca também Aquela carinha de choro sempre, né galera E, beleza Deixa eu ver se dá pra ver aqui É, eu comecei aqui com veneno, goblins, príncipe e corredor Aí o cara já mandou o corredor ali, né Mandou dos dois lados, eu não entendi por que ele mandou dos dois lados Eu ainda estava ali com o elixir cheio E não sabia o que mandar ainda O corredor do outro lado já estava dando muito dano na torre, velho Muito dano Nossa galera, tá travando, peraí E o príncipe não chegou na torre, velho Porque o cara não deixou É um desafio meio complicado, por que? É meio complicado de entender o que está acontecendo, galera Muito confuso Ali a gente tentou defender aquele mineirinho ali Tá lento, galera Peraí, peraí, deixa eu acelerar um pouquinho aqui Vai ficar um pouquinho rápido Mas tá muito lento Aí eu escolhi o mago pra cauterar ali os bárbaros Eu mandei aquele cemitério pra Porque o balão tem muita vida E poderia ajudar ali O suporte pro O balão Poderia dar o suporte pro cemitério Nossa, cara, aí foi muito confuso O cara mandou o mineiro Um tanto de coisa, velho Tem muita coisa na arena E aí, galera Eu vou testar uns decks Com a máquina voadora E o mineirinho Aí eu vou gravar aqui pra vocês E vou ver se o deck é bom Se for bom, aí vocês testam Mas ela pode ser achada na arena 9, né, cara Então Quem tiver, boa sorte aí O cara mandou o golem Só que eu já estava defendendo A gente não conseguiu defender muito bem Ele nem chegou na torre direito Só o mineiro O balãozinho pra Dar suporte às outras tropas Porque eu tinha o mago Ah, não, o mago morreu Mas aí a gente acabou levando a torre do cara Aí a gente já começou a focar o outro lado, né, galera Com aquele cemitério ali Mas o cara não deixou Por causa dos três esqueletinhos Tá vendo, galera? Toda vez que ele joga o golem Ele não consegue chegar na torre Nem chega na metade Aí a gente começa Só mandar coisa aleatória Porque já está muito na vantagem O cara ia levar minha torre ali Com o mineiro Mas o mineiro dá muito pouco dano Aí o príncipe foi lá E o mago levou a torre, né, velho? Essa foi a penúltima batalha E beleza Ela foi lançada ontem Então pra quem não terminou o desafio Pode estar desbloqueando ela ainda E essa aqui foi a última batalha Eita, tá carregando aqui, galera Tá carregando aqui, então Esperando, esperando, ó Então se vocês gostaram Já deixa o like Se inscreva, tá bom, galera? Bora chegar logo aos 280 E a marca esperada de 300 inscritos, velho Dá uma forcinha aí pra pro canal crescer mais E divulguem com seus amigos, tá bom? E, velho, tá demorando muito, velho Aí, chegou, carregou, pronto Foi É O lenhador e a mini peca Acho que eu peguei a mini peca, velho Pra cauterar o lenhador É... Mago elétrico e mosqueteira Eu peguei o mago elétrico O gigante E eu acho que eu peguei o tronco Pra empurrar todas as tropas E o... O mago elétrico destruir elas E ainda mais que o meu amigo pegou o mago Então ia ser muito bom O tronco no nosso deck Então a gente joga... Tavam jogando contra o Nabi E o Alfredo Spleen é o cara do nosso time O cara jogou muito bem nessa partida Eita, galera, tá travando pra caramba, velho O cara jogou muito bem nessa partida Com o veneno, velho Ele soube usar muito bem esse veneno Caramba, galera Tá travando pra... Caramba, velho Aí, galera O príncipe da terra já tava chegando na torre E... É... O cara não deixou Com certeza ele não ia deixar, né A mini peca ia chegar na torre também Caramba, velho Pra que conhece, galera O... O emulador trava pra caramba Que é o... Ainda mais que o computador não é tão bom assim Ele tava muito na vantagem, galera E... Pra levar a torre dele Pra levar a torre dele, né, mano A gente... Ele levou a nossa torre também Por causa dessa máquina voadora Porque ela dá um estrago também, galera Eu... Eu não gostei muito da máquina voadora Mas ela também dá um estrago Na torre Se vacilar Ela pode até levar a torre Sério Eu usei a máquina voadora Em algum... Num desenvolvedor E... Ela é muito boa Pra alguns decks O lava round chegando ali na torre A gente não tava... Tava tentando não deixar ele chegar na torre O bom é que lava round não dá tanto dano assim Então... Pra gente tava ótimo Ele começou... Tá vendo, galera? Ele mandava o corredor pra calterar Mini P.E.K.K.A, velho Isso é muito ruim Um amigo jogou o relâmpago ali Foi muito bom Bem usado esse relâmpago E... O gigante tava chegando ali A gente tinha que defender com tudo ali, mano Porque... Nossa, a torre tá com pouquinha vida O gigante tava chegando O mineirinho chegou O relâmpagozinho ali E faltava só mais uma batalha pra gente perder Se vocês... Se vocês verem, hein, galera O cara mandou o gigante ali Eu aproveitei pra mandar o barril de goblins Pra dar suporte O corredor já ia levar a torre Mas aí o mineirinho foi lá e levou a torre E a gente acabou terminando o desafio da máquina voadora Tá bom? Então é isso aí, galera Os próximos desafios eu vou tentar terminar também Eu acho muito complicado terminar um desafio Eu só terminei... Eu acho que eu só terminei três desafios Eu não lembro Aí tem 10 gemas pra entrar de novo Mas não vale a pena entrar depois de ter terminado, né, galera? Então é isso aí, galera Vou testar aqui Vou fazer uns decks aí De máquina voadora Vamos upar ela pra ver quanto aqui dá Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Opa! Máquina voadora nível 5 É, galera, tá bom Nível 5 tá ótimo É isso aí, galera Se vocês gostaram já deixa seu like Não se esqueça o favorito Comente E se vocês quiserem mais vídeos aqui de Clash Royale Não se esquece do seu like, tá bom? Vai ter vídeo sobre algum deck legal de mineiro E um deck legal de máquina voadora Talvez eu faça os dois juntos Ou um separado do outro, tá bom? Logo logo também vai ter o deck de lenhador Porque eu ganhei há pouco tempo E eu ainda não trouxe o deck, tá bom? Então, a playlist de Clash Royale Vai estar na descrição do vídeo Veja os vídeos e deixe seu like Se inscreva no canal se não for inscrito Divulgue com seus amigos E é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau e fui!